Oi gente, estamos aqui encerrando o ano Eu estou muito grata a todos vocês que estão fazendo o meu canal um sucesso Então quero a todos, desejo a todos muita saúde, muito amor Dinheiro no bolso, felicidade, desejos realizados Este ano foi um ano maravilhoso para mim Onde se fecharam janelas, mas se abriram muitas portas Gratidão Vamos fazer uma obra para começar o ano com cores lindas e com o pé direito Sorte a todos Olá minha gente, feliz 2023 Um ano de glórias para todos nós Vamos começar então com o nosso trabalho, o primeiro trabalho do ano Vamos lá? Eu vou fazer um fundo hoje Esse também é um fundo bege, claro Essa é uma tinta importada que não tem no Brasil Então eu não gosto de falar nome de tinta porque eu acho que é uma propaganda desnecessária Mas com muita paciência, você pegar o marrom e branco Muito mais branco do que marrom, marrom bem pouco Porque é melhor você ir colocando a cor escura do que começar com a cor escura e clareando Então você pega o branco, vai colocando, vai colocando Se você sentir necessidade de um pouquinho de amarelo, vai dar esse tom E não deixa de ser um off-white Está na moda agora Vamos começar com essa cor que eu acho muito bonita Aliás, primeiro, esqueci, o mais importante é o copinho furado Olha, o copinho está furado, tá? E eu vou encher com as cores Então Essa cor também é uma cor muito linda Que é entre o preto e o azul marinho Mas também Ah, mas essa aqui você acha no Brasil Cris de pele Tá aí Tchau 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 O que eu acho bonito nessa técnica é que você vai deixando As cores e o copinho se mexer E ele vai criando formas que você nem imagina Eu gosto muito dessa técnica Eu acho essa técnica maravilhosa Tchau 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 Ela ainda está se movimentando Bem, gente A obra acabada Usei as cores De Réveillon, de ano novo Rosa, azul, branco Prata, dourado E Espero vocês Nesse ano com bastante Constância e não esqueçam De dar seu like Inscrever-se E seguir na rede social Que vocês vão ver os meus trabalhos Na minha casa Tá bom? Até o próximo vídeo O que vocês vão ver os meus trabalhos?